Tem várias casas de análise, o próprio BTG destacou que apesar dessa queda do minério, tem a expectativa da Vale distribuir dividendos bilionários. Você acha que, de repente, com essa queda, com toda essa situação, é um bom momento para o investidor buscar esses dividendos da Vale? É a hora do investidor fazer, de repente, alguma compra para aproveitar essa situação dos dividendos? Fabiano? Então, a gente viu, logo depois que ela passou por uma reestruturação de Brumadinho, depois desse impacto, ela voltou, uma forte geradora de caixa, ela voltou a distribuir dividendos e a gente tem uma expectativa que ela ainda solte um dividendos, talvez esse mês, o mercado espera um dividend yield de 8%, mais ou menos, é o que estão esperando. Não sabemos se vai ser realmente isso, mas talvez quem foque um pouco mais para uma carteira de dividendos pode fazer sentido, sim, mas assim, talvez entrar só por causa desse próximo dividendo e depois sair de novo, não sei se faria sentido. Seria acho que um case que você pode segurar e aproveitar dos dividendos que a Vale vai proporcionar ainda pela forte geração de caixa que ela tem.